Música Silhote de mandarim Três Caldo canela choca lá Loguei ali Música Filhotão Dois meses e meio Os pais dele Estralhando o ninho lá Os calafate também estão tirados Só que eu não abri o ninho Para ver quantos tem Filho de curiola Tem um ninho aqui dentro Vou ver se dá para mostrar para vocês Ali meus lindos As pemba Doidinho para entrar para o cheiro das galinhas Lá naquela caixa lá tem um ninho Está com seis dólares Escalopsita Aquele outro lá no canto também perto da caixa Filhote Essa fêmea aqui Cachoca lá Calafate Tem aquela fêmea ali Tem aquele creme lá Aquela branca lá Na tela E tem um macho também Que está lá na tela Creme Sem vergonha Sem vergonha Os jacules Botaram os ovos Chocaram Só que não tirou o filhote Acho que os ovos não galos Aqui o ninho do calafate Só que eu não vou Olhar Não vou abrir Porque eu tenho medo de eles abandonarem o ninho Só sei que tem filhote Que está tirado Porque eu já ouvi eles cantando Olha o quanto é lindo Essas calopsita Esses dois aqui Só o filhote Esse aqui voou É isso aí pessoal Até o próximo Não se esqueça de se inscrever no meu canal E deixar o joinha E se inscrever no canal